Olá, que a graça do Senhor Jesus Cristo esteja sobre a sua vida. Hoje eu vou dar o significado de sonhar com piolho pequeno. Também vou dar o significado de sonhar que espalha piolho. Também vou dar o significado de sonhar que está incomodado por causa de piolho. E por último, eu vou dar o significado de sonhar que extermina piolhos. Você já teve alguns desses tipos de sonhos? Não sabe os seus significados? Então, fica comigo, assista esse vídeo até o fim, que você vai ficar sabendo. Mas antes disso, eu peço a você, se inscreva nesse canal, comente nesse canal, compartilhe esse vídeo com seus amigos, com seus familiares e nas redes sociais. E não se esqueça de dar um joinha. Vamos lá? Sem perca de tempo. Primeiro, eu vou dar o significado de sonhar com piolho pequeno. Esse sonho está revelando para você, para você agir logo, resolver logo, algum problema aparentemente simples, alguma situação pequena, algum incômodo leve que você pode resolver rapidamente, antes que esses problemas aumentem e você perca o controle da situação. E você sonhar que espalha piolho, espalha piolhos. Esse sonho significa que você precisa tomar cuidado com as suas atitudes, porque você não pode, durante alguns dias, se envolver em fofocas. Cuidado para não fofocar até alguém. Cuidado para não incomodar alguém, porque senão você vai ter problemas e dificuldades. Então, sonhar que espalha piolhos, esse sonho é cuidado com as suas atitudes. Porque também sonhar com piolhos é fofocas, intrigas, confusões, tirar a paz de alguém, tirar a paz e a tranquilidade de alguém. Esse sonho também está dizendo para você que talvez você esteja agindo de atitudes negativas, atitudes ruins com alguém. Pode ser alguém próximo a você ou pode ser algum colega, algum amigo de estande. Então, toma cuidado por alguns dias com as suas atitudes. E você sonhar que está incomodado ou incomodada com piolhos, por causa de piolhos. Você está incomodado por causa de piolhos. Esse sonho significa que você precisa aprender a lidar com situações inesperadas, com situações que chegam rápido, com situações que aparecem rápido, situações inesperadas, situações ruins, situações negativas. E como que você vai saber lidar com essas situações inesperadas e negativas? somente orando, pedindo graça para Deus, pedindo misericórdia para o Senhor Jesus Cristo. Porque só assim, Deus, Ele vai te dar sabedoria, vai te dar entendimento e você vai saber com as situações inesperadas. Também sonhar que está incomodado ou incomodado por causa de piolho, esse sonho também está revelando para você que você poderá ter problemas com alguém ou com alguma situação e esses problemas vão ser inesperados, vai ser de repente, vai ser rápido. E você precisa vigiar, você precisa orar e repreender todo o mal em nome do Senhor Jesus. Deus, você sabia que Deus, Ele fala profundamente através dos sonhos? Deus, Ele fala conosco através dos sonhos, Deus nos alerta, Deus, Ele nos orienta, Deus, Ele manda nós tomarmos cuidado. Porque quando Deus dá um sonho, é de um dia a dez, quinze dias para se cumprir. A maioria dos sonhos se cumprem no mesmo dia ou até quinze dias. Então sonhou algo negativo, vigie por pelo menos quinze dias e principalmente no dia seguinte. E por último, e você sonhar que extermina piolhos. Sonhar que extermina piolhos, esse sonho está revelando para você e você terá solução de problemas, todo tipo de problemas, todo tipo de dificuldades, você terá uma solução. Certamente Deus vai te orientar para que você tome as decisões corretas, resolva os problemas corretamente e tudo vai ficar... E você vai se sair bem. Então sonhar exterminando, acabando, matando. Piolhos significa soluções de dificuldades e soluções de problemas. E essas soluções de problemas é somente com a direção de Deus, com a direção do poder de Deus, com a direção da glória de Deus. Então não se preocupe, porque os problemas serão solucionados. Os problemas serão resolvidos em breve. Talvez você esteja com problemas no trabalho, você esteja com problemas na igreja, ou que você possa estar tendo problemas na família ou no relacionamento. e sonhar exterminando, ou matando, ou acabando com piolhos, significa que esses problemas serão solucionados e resolvidos. Seja qual for o problema que você esteja passando, não se preocupe, os problemas serão resolvidos em breve. Está aí as interpretações de sonhar com piolho pequeno, sonhar que espalha piolho, sonhar que está incomodado por causa de piolho, e sonhar que acaba, extermina piolho. Se inscreva nesse canal, comente, compartilhe, que Deus possa te abençoar grandemente em nome do Senhor Jesus, e que você possa prestar atenção nos seus sonhos, porque a maioria dos sonhos são proféticos, são sonhos de Deus, que Deus revela para tomarmos cuidado, vigiarmos, orarmos, para que não entramos em problemas ou em dificuldades. E você que já é inscrito, ou inscrito nesse canal, que Deus possa te abençoar grandemente. Eu peço a você, dê um joinha aí, porque se você der um joinha, esse vídeo, ele vai chegar até outras milhares e milhares, até milhões de pessoas, para que possam ser orientadas através da interpretação desse sonho. Se inscreva nesse canal.